Postos de saúde de todo o país já iniciaram a vacinação contra o HPV, também em meninos, entre 12 e 13 anos. O Brasil é o primeiro país da América do Sul e o sétimo do mundo a oferecer a vacina contra o HPV para meninos em programas nacionais de imunizações. A faixa etária será ampliada gradativamente até 2020, quando serão incluídos os meninos com 9 até 13 anos. A expectativa é que mais de 3,6 milhões de meninos sejam imunizados em 2017. Em Postos, o número estimado, segundo a técnica do setor de imunização, é de 2.400 meninos. O Ministério da Saúde alterou o calendário nacional de vacinação a partir de janeiro, dia 2 de janeiro de 2017. Então, ocorreram algumas mudanças. Entre as principais mudanças é a disponibilização de vacina HPV também para meninos. Até então, a gente tinha disponibilização de vacina somente para meninas. E agora, os meninos de 12 até 13 anos de idade vão ser vacinados com essa vacina. A vacina contra o HPV pode evitar tanto o câncer genital quanto outras doenças. Por isso, é necessário a vacinação. Porque ela protege os meninos contra o câncer de pênis, contra verrugas genitais e até diminui os índices de câncer de orofaringe. Então, é uma vacina extremamente importante e assim também se encerra esse ciclo de transmissão do HPV para meninas e protegendo elas do câncer do colo do útero, que é uma doença que mata muitas mulheres hoje em dia. As vacinas já estão disponíveis nas 19 salas de vacinação em Poços. E, por enquanto, o Ministério da Saúde não pretende fazer nenhuma campanha. No município, nós temos 19 salas de vacina distribuídas nas unidades básicas de saúde. Então, ele pode procurar a sala de vacina mais próxima de sua residência, que a vacina já está sendo disponibilizada. Outras vacinas também foram incluídas no calendário de vacinação dos adolescentes. Além da HPV, o Ministério também está disponibilizando agora a vacina de meningocê, que é a vacina contra meningite do tipo C, tanto para meninos quanto para meninas também na faixa etária de 12 a 13 anos. Então, vai estar sendo feita uma dose de vacina contra meningite para esses adolescentes. Ampliou também a faixa etária da vacina contra a hepatite A, que antes era oferecida para crianças até 2 anos de idade, agora vai ser oferecida até 4 anos. E a vacina contra a varicela, que é a catapora, também era até 2 anos de idade, vai se fazer, então, em todas as crianças até 4 anos de idade. Então, isso também já vai estar ampliando aí o calendário vacinal. Então, vamos lá.